A Comissão de Ética da Câmara Municipal, criada para averiguar a denúncia do Ministério Público, citou o pastor Vilso Soares para que no prazo de 10 dias apresente a sua defesa quanto às acusações de não morar mais em caçador. Pelo princípio da ampla defesa contraditória, é um direito dele se manifestar no processo. A partir disso reuniremos novamente o Conselho e aí vamos tirar as diretrizes se vamos fazer diligências, ouvir testemunhas e o depoimento do próprio vereador no Conselho para posteriormente nós prepararmos o relatório para trazer em plenário para os demais vereadores apreciarem.